Com certeza é o momento mais esperado do Campeonato Paranaense, né? Óbvio que esses jogos contra os menores times e o time vai se preparando, vai ganhando uma cara, é legal de acompanhar cada jogo, é uma surpresa, a gente fica na expectativa ali de quem vai ser o destaque positivo, isso tudo tem o seu valor dentro do Campeonato Paranaense, mas atletiva é atletiva, não tem jeito, é diferente, tem que ser diferente e tem que ser passado aos jogadores que é diferente, né? E eu acho que esse elenco tem um mérito muito grande quando se fala em atletiva, porque é um elenco que já viveu bons atletivas, sabe? A gente teve elencos do Atlético que jogaram pouquíssimos atletivas, não sentiram o valor do principal clássico do estado, mas esse elenco da temporada passada no Couto Pereira ganhou no último minuto, sabe? Então foi um time que mesmo tomando uma pressão do cacete do melhor Curitiba de 2022, que era um Curitiba que se eu não me engano ainda tinha igual paixão, o Atlético conseguiu segurar essa pressão e ainda saiu o vencedor deixando um gostinho amargo na boca dos caras, e na Arena da Baixada também um gol no final, né? Então, assim, dá pra dizer que eu acho que até pelos caras que estão no elenco, Pablo, Fernandinho, Cirino, Cittadini, jogadores experientes com a camisa do clube, outros jogadores criados, Thiago Heleno, outros jogadores criados também no clube, como é o caso do Bento, como é o caso do Kelvin, como é o caso do Christian, sabe? Eu acho que eles têm noção ali, é um elenco que tem noção que é um atletivo, porque a pior coisa que você pode ter é um jogo que se pede muito, sabe? Se a gente fala que é um atlético que precisa muito dos duelos pra jogar, se a gente fala que é um atlético que precisa muito guerrear pra fazer bons jogos, eu acho que esse atletivo vai ser uma guerra. Porque também podemos chamar assim que é uma guerra fria, é uma guerra de expectativa, sabe? Porque o torcedor do Coxa é animado com o mercado que o time fez, animado com as mudanças que vêm acontecendo no clube, ele vai enfrentar um atlético que é superior. Então pode ser um jogo que o Coxa mostra que essa distância pro Atlético diminuiu? Pode ser. Mas eu acredito muito que pode ser um jogo do banho da realidade. Um banho de água fria. E o Atlético, ele tem que ir mais ou menos com essa cabeça. Os caras tão empolgados, os caras tão confiantes, os caras montaram o melhor time deles em muito tempo. Mas a gente ainda é muito melhor. Mas o Atlético é muito superior. E o Atlético é muito maior. Não adianta você ser só bom em classe. Você precisa ser bom e corajoso. Você precisa ser bom e grande. Não dá pra perder dividida em atletiva. Não dá pra dar mole em atletiva. Ah, mas o manga vem pra cima. Irmão, levanta Deus e todo mundo. Óbvio que tudo que vem sendo feito de bom agora não pode ser esquecido. Tem que ser um grande jogo do Terence. Eu acho que vai aproximar muito o Terence da torcida decidir um clássico. E o Terence, ele já deu uma alfinetadinha ali. Eu gosto disso. Eu gosto desse clima. Sabe? Tem tudo pra ser um grande jogo dos pontos. Que vem jogando bem. Canóbio, Coelho, o próprio Jajá que entrou fazendo gol. Vai ser mais uma oportunidade do Pablo. Que já fez gol em atletiva a marcar. O Fernandinho jogando mais um atletiva. Mas assim. Não pode ser um jogo pro Pedrinho errar. Não pode ser um jogo pro Pedro Henrique errar. É, acho que é o primeiro jogo que obriga o erro zero. É o primeiro jogo da temporada que obriga o Atlético não poder ter queda de ritmo. Não poder estar disperso. O Atlético, ele precisa ser Atlético 100% do tempo no clássico. O Atlético, ele precisa ser superior. Precisa se impor. 100% do tempo. É assim que ele vai ganhar um atletivo. Porque não adianta no papel a gente ficar fazendo comparação aqui. Penta é melhor que o Gabriel. Kelvin é melhor que o Natanael. Thiago Helena é melhor que o Chancelor. A gente sabe que o Atlético é melhor. Se fosse esse mesmo time usando a camisa do Cuiabá. Esse jogo, ele seria um 4x0. Mas o clássico, ele aproxima. É até uma frase do Mauro Betting. O clássico, ele iguala os desiguais. A vontade que esses caras vêm pra cima da gente não vai ser pequena. A vontade que esses caras vêm pra ganhar esse jogo é a Copa do Mundo deles, irmão. Se a gente tá cantando desde janeiro, quero ganhar a Copa Libertadores, os caras cantam que quer ganhar a Atletiba. Porque é onde dá pra se aproximar a Atletico-Curitiba. A Atletico-Curitiba na Copa do Brasil não são próximos. A Atletico-Curitiba no Campeonato Brasileiro não são próximos. A Atletico-Curitiba na Libertadores não são próximos. A Atletico-Curitiba na Sul-Americana também não são próximos. Tá cada vez mais distante esse clássico. Então os caras vão querer uma oportunidade de se aproximar do Atlético. E o Atlético, ele tem que botar. Se botar no lugar dele, que é de time superior, que é de time melhor, que é do maior time do Paraná. E tem que botar o coxa no lugar dele também. Beleza, vocês se reforçaram, ótimo pro futebol do estado. Tomara que faça uma série A mais tranquila, ou não também, que se exploda. Mas a gente aqui é um time melhor. Se duvidar, o time reserva do Atlético é melhor que o time do coxa. Mas isso aqui, tudo que eu tô falando, se não for levado a campo, não adianta de nada. Se não tiver postura, não adianta de nada. Porque eu sei que os caras vão ter postura. Porque eu sei que os caras vão correr pra caramba. Então a gente precisa devolver na mesma moeda. Tudo que aconteceu até agora, foda. Pode ser apagado por uma derrota no Atlético. E aconteceu muita coisa boa. Tudo que aconteceu até agora, pode ser potencializado com uma vitória no Atlético. O Atlético, eu lembro muito do Paranaense de 2020, onde o Atlético perde 4x0 do coxa, ainda com o time de aspirantes. E na final vai lá e ganha o título no Corpo Pereira. Ninguém lembrou da vitória do Curitiba por 4x0, quando o Atlético foi lá e foi campeão. Mas não é pra uma situação dessa acontecer. Não é pro Atlético ter menos estadual, não é pro Atlético ter menos vitória direta. Esse tipo de situaçãozinha institucional, não pode dar brecha pros caras. Não pode dar brecha pros caras. A gente vai ter que ir lá e buscar qualquer tipo de argumento que eles possam ter pra diminuir o Atlético. Não eram arrogantes, histórias de estrelinha e tudo mais. Mas, repito, é um jogo pro Atlético botar o Curitiba no lugar dele. Segundo time do estado, terceiro, sei lá. Mas o topo tem que ser do furacão. Os jogadores têm que entrar com essa responsabilidade. Vai começar agora a parte mais legal dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. A gente vai produzir muito conteúdo bom. Tenho certeza disso.